Em alusão ao Dia Internacional do Deficiente Físico, 3 de dezembro, o Núcleo Estadual de Reabilitação Física, 5 de outubro, da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com vários parceiros, realizaram uma programação especial, com ofertas de serviços naquela unidade. O objetivo dessa ação é sensibilizar a população em relação à sociedade inclusiva, onde todos temos oportunidades e todos podemos contribuir para a coletividade. O foco principal do programa hoje, no Dia Internacional do Deficiente Físico, seria um olhar diferenciado da pessoa com deficiência. Não vemos a deficiência que ela tem, e sim as habilidades, as capacidades que elas podem desenvolver. Robenice de Paula aproveitou a ação para se consultar e manter a saúde em dias. Para mim é muito importante, porque às vezes a gente precisa de um médico, de um clínico geral que nem ele, para a gente ir, a gente às vezes tem que ir lá no centro. Às vezes aqui tem falta e às vezes a gente não tem condições de ir. E esse programa é bom porque ele ajuda muita gente que não tem condições de ir até ao médico, então o médico vai até você. A expectativa foi realizar 200 atendimentos, além de ofertar serviços especializados para pessoas com deficiências e seus familiares. A ação tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de inclusão da pessoa com deficiência, garantindo oportunidades iguais para todos.